Essa aí é a loura. Minha lourinha, né? Não, filho. Vem cá. Essa loura é a filha da Lilica que eu peguei pra criar, tá? Daquela que teve problema no parto, né, filho? E aí tá essa menina grande, sim. Ela tá um pouquinho de excesso de peso, mas é porque o amor que é demais, proporciona, né? Os cachorrinhos ficaram muito bonitos, já foi vacinado, né, filho? E olha só. Eu queria mostrar só. Esse não é verme, não, tá? Já foi vermo julgado duas vezes, vacinado com vacina importada. Mas olha só, gente, as condições disso daqui, ó. Eu queria mostrar porque, se falar, ninguém acredita, cara. Olha aqui. Não, não é doença, não. A barriga dela tá cheia mesmo. Ela vai estourar, meu filho. Como é lindo ver um cachorro de barriga ceia, né, meu filho? É lindo ver todo mundo. Quem dera, todo mundo pudesse ficar assim, ficar torto de tanto comer, ficar barrigudo, parecendo um sapo. Olha, gente, parece um sapo. Deita aqui, filha. Deita, deita. Olha aí, olha aí, olha aí. Parece uma sapa, meu Deus. Uma sapa. Olha a minha sapinha. Gorda, obesa e bonita, meu Deus. Graças a Deus, ela salvou no parto e eu tô cuidando dela. Se Deus quiser, vai virar uma monstrona gorda, bonita, igual... Igual o quê? Igual a pitona, né? Ela parece com a pitona na cor. Vai ficar bonitona, igual a tia pitona, né, meu filho? Olha a tia pita. Lindão. Olha a coisa linda, gente. Deus abençoe.